Oi, tudo bem com vocês? Você sabe que vídeo é esse hoje? É o primeiro vídeo do Anaí Aconselha e eu vou contar pra vocês, sabe o que demorou tanto? Porque quando a gente pediu pra vocês mandarem e-mails, né, falando sobre, fazendo uma pergunta ou uma dúvida pra gente comentar aqui no canal, eu recebia um dossiê, não tinha como, né, então eu preciso que vocês mandem uma coisa bem sucinta no ponto, no ponto que vocês querem que mexa, tá bom? E vai ser um prazer enorme fazer esse vídeo, eu adoro, adoro, eu recebo muitos e-mails, são centenas de e-mails, né, então eu acho que vai dar pra gente fazer uma coisa bem legal. O primeiro e-mail diz o seguinte, sou casada há quatro anos, meu casamento está passando por uma crise que pra mim está sendo muito dolorosa, temos vários problemas, como todo casal, mas um em especial está me incomodando, eu quero ter um filho e meu marido não. moramos de aluguel, eu trabalho fora, ajudo nas despesas, mas mesmo assim ele fala que não temos condição ainda de ter um filho, ao total são 14 anos de relacionamento. Bom, veja bem, pra isso que serve o namoro, né gente? Se são 14 anos de relacionamento, você está casada há quatro, foram 10 anos de namoro. Em 10 anos de namoro, eu acredito que vocês tenham conversado sobre isso, né, de ter filhos ou não, né, como é que era o desejo de cada um. É muito complicado chegar numa situação como essas, né, o conselho que eu dou é que haja realmente uma conversa séria, né, e definitiva. Só que nesse caso, um vai ter que abrir mão, né, ou você não ter filhos ou ele ter sem querer. Eu acredito que em 14 anos juntos um filho seria muito legal, é uma coisa, né, não é um relacionamento recente, vocês se conhecem, vocês sabem o que sentem um pelo outro, então eu acho que um filho, se você quer, seria muito legal. Só que o ideal é que os dois queiram, então, é uma coisa de abrir mão, não vai ter jeito, porque se vocês querem continuar juntos e cada um quer coisas tão opostas, como é que faz, né? Então, espero que vocês cheguem num acordo, não é verdade? Agora, um vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou ele ter mesmo sem querer, ou você abrir mão de ser mãe. Só que, veja, tá nesse impasse porque vocês estão falando disso agora, era uma coisa que já deveria ter sido dita. Eu conheço casais que o cara fala, eu não quero filhos, eu já tenho, eu já vim de um outro casamento, eu já tenho filho, né, e eu não quero mais. E a mulher fala, concorda, ela fala, tá bom, mas no íntimo ela fala, não, mas com o tempo ele vai mudar de ideia, isso é muito complicado, porque às vezes a pessoa não muda de ideia e ela falou, eu não sei porque o e-mail não diz se ele concordava em ter e agora que mudou de ideia, mas eu acho que falta, sim, sentar e ter uma conversa realmente séria e definitiva a respeito e aí vocês vão ter que resolver um abrindo mão, tá bom? Pai, um outro é o seguinte, sou soropositivo, todavia não tenho coragem nenhuma de contar para o meu parceiro. Realizo tratamento anti-HIV e tenho carga viral indetectável, o que não prejudicaria jamais meu companheiro, mesmo transando sem camisinha, de acordo com estudos atuais. Será que contar seria algo que faria bem? Faria bem para quem? Primeira pergunta, você não está aguentando mais segurar esse segredo? Porque eu acho que guardar um segredo desses, eu acho que é muito complicado. Porque olha, veja bem, ninguém é obrigado a revelar que é soropositivo se ele está em dia com a medicação, se ele usa preservativo, não é verdade? O tratamento melhorou, avançou muito, né? Então, se a pessoa toma certinho toda a medicação, se ela usa camisinha, se ela se cuida, se ela cuida de si e do parceiro e se ela é indetectável, né? Então, realmente é seguro. Estar indetectável significa o quê? Você está fazendo tratamento e a quantidade do vírus no sangue vai persistentemente ficando indetectável. Então, o risco de transmissão do HIV não vai acontecer pela via sexual, né? Mas existe a questão da confiança, né? A pessoa precisa participar desse momento junto com você. E se o parceiro ou a parceira já foram expostos de alguma maneira, é muito importante você contar para que eles também façam o diagnóstico e se tratem da mesma maneira, não é verdade? É um assunto delicado, depende do casal, depende da situação, mas esconder não é uma boa opção, né? Se é uma infecção que tem controle, se você tratar, sua vida vai seguir, então por que esconder, não é verdade? O motivo mais forte para não contar é porque as pessoas sempre têm o medo do preconceito, da rejeição, do abandono, perfeitamente compreensível, porque a gente ainda vê muito isso, inclusive, né? Mas ao esconder, você sempre vai ficar na dúvida, não é verdade? Será que meu parceiro vai me abandonar se souber? Será que ele vai me entender? Será que ele vai continuar comigo se ele souber? Eu acho muito difícil viver com essa dúvida, né? O ideal, o melhor é contar. Se a pessoa compreender e te apoiar, olha que coisa boa, que maravilha, né? E se a pessoa também te julgar ou te abandonar, é melhor que você saiba disso de uma vez, você não concorda comigo? Dá para viver com essa dúvida. Explique o que te impediu de falar até agora, os teus receios, os teus medos. E principalmente, tenha muitas informações sobre todos os avanços, sobre o seu quadro clínico, tenha todas as informações. Eu acho que isso é muito importante, porque o preconceito, ele existe lado a lado com o desconhecimento, com a ignorância a respeito daquilo. Olha, pesquisas mostram que quanto antes você assumir a soropositividade, né? Para o teu parceiro ou para a tua parceira, melhor para a duração do relacionamento a longo prazo. Porque geralmente o parceiro culpa o outro se ele não contar. Como é que você escondeu uma coisa dessas de mim, uma coisa séria, uma coisa que precisa tratar, precisa estar sempre em dia com a medicação, né? Então, realmente, eu acho que ocasiona um dano você não contar. O parceiro culpa, sim, o outro por não ter contado. E quanto antes você contar também, antes você vai ver a reação da pessoa. E dependendo dessa reação, você vai saber se esse relacionamento tem futuro ou não. Então, pense bem, né? E se você tomar a decisão, siga em frente sem medo, tá? É a tua vida, é a tua existência e isso está nela. Vamos para o outro. Gostaria que a senhora falasse sobre ir embora para estudar. Deixar os pais, a família, amigos e ir embora para estudar. Que conselho a senhora dá para quem é muito apegado com os pais e familiares? Olha, não é fácil a gente sair de casa, ainda mais quando a gente tem uma relação muito legal com a família, né? Com os pais, irmãos, familiares. Mas estudar não é uma coisa para sempre, né? Eu acho importante também você ter autonomia, você desenvolver a sua individualidade, você aprender a se virar, né? Curtir um pouquinho esse desapego. Eu acho legal. Eu não sei, pelo e-mail, eu não sei se você vai dentro do país ou em outra cidade que não seja tão longe. Ou se você vai para o exterior, né? Mas de qualquer maneira, hoje em dia, existem muitos recursos para você falar o tempo todo com a pessoa. Ver, conversar com a pessoa o tempo todo, não é? Pode visitar, você pode ir nas férias ou no final de semana. A família vai te ver ou você vem. Então, eu acho que é uma coisa que faz a pessoa crescer muito, sabe? Eu acho bem legal. Eu acho que você deveria aproveitar sem esse medo, porque não é uma separação definitiva. É uma coisa para o seu crescimento. Então, eu acho que você deve encarar. Encare o que você vai ver, vai ser muito bom. Inclusive, vai valorizar mais ainda a sua família. O último e-mail de hoje, gente, eu vou responder quatro por vez, né? Porque senão fica muita coisa. Eu tenho 22 anos e tenho um caso com uma pessoa há seis anos, porém ele é casado. E devido às turbulências, ciúmes e brigas, eu quero terminar. Mas tenho muito medo, porque ele é muito possessivo. Você começou a se relacionar aos 16 anos com um homem casado. Aí não é nem questão de moralismo, sabe? Mas que futuro você acha que você pode ter, né? E além do que, é um relacionamento abusivo. Você está sendo vítima de um relacionamento abusivo. Ele é casado, ele não tem nada com você que seja assumido. E mesmo assim, ele tenta controlar completamente a sua vida pelo ciúme, pelas brigas, pela possessividade. Se ele é tão possessivo e você tem medo, acredito que exista algum tipo de violência, né? Então, eu não entendo como que aos 22 anos você fique ainda pensando no que você tem que fazer. Quem tem que ter medo é ele, porque ele é casado. E se ele continua casado, é porque ele preza de alguma maneira, né? Esse casamento, senão ele já teria separado pra ficar com você. Então, vá levar a sua vida. Não tem como ter futuro um relacionamento assim. É muito complicado a gente fazer a vida da gente em cima de uma coisa assim, né? De uma coisa dessas. É difícil, não é legal. Você não vai ter... São opções, é claro, né? Se você falar pra mim, ah, mas eu morro de amores por ele. Eu acho que você tem que morrer de amores por você mesma, porque se ele já tem esse controle sobre você nessas circunstâncias, imagine então se você ficasse com ele. Eu acho que é uma coisa pra você pensar muito bem. Eu recebo e-mails de mulheres assim que eu falo, meu Deus, onde é que tá a dúvida dela? Ah, eu tenho um... Eu sou casada há tantos anos, meu marido me trai, meu marido, se eu reclamo, ele fica agressivo, violento. Você acha que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Gente, como o que eu devo fazer? Como é que a gente pode viver uma relação assim? Um abuso tamanho, né? Onde você é traída, onde você é humilhada e se você ousar se rebelar, você ainda apanha. Por que que uma mulher ficaria numa situação como essa? Ou um homem ficaria com uma mulher abusiva, uma mulher que humilha, uma mulher que desrespeita? Eu acho que ninguém melhor do que a gente sabe o que é bom pra gente, né? Você tá feliz? Você tem que botar... a vida é uma balança. Eu tô feliz? Ele tá me realizando? Eu posso contar com esse homem? Ele me entende? Ele me impulsiona pra cima? Ele me deixa ser o mesmo? Pelas poucas linhas que você escreveu, ele não faz nada disso. Então eu acho que tá na hora de você pensar em você, tá bom? Olha, eu desejo boa sorte a vocês quatro, né? Adoro responder, fazer esse quadro do Anaí Responde. E eu espero que vocês me mandem com uma coisa mais sucinta pra gente poder responder cada vez mais, tá bom? E desejo muito boa sorte a todos. Um grande beijo. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, assistam os anúncios e até a próxima. Beijo, gente!